Fala galera vamos para mais uma viagem dessa vez é o ponto info que está aqui comigo e eu tô com essa pequena carga aqui ó bora ela tem só sete rodinhas do lado e um pouco pesadinha 18 toneladas só caminhão vai aguentar aí o motor vai vibrar aproveitando já no início do vídeo né vou começar eu tava prestando atenção no vídeo o bendito nunca fala quem tiver vendo o vídeo não sabe do que se trata é tcfs não sei se ponto com colocou aí na tela que tá mostrando aí o aplicativo provavelmente tá né o aplicativo na tela superior isso aqui em cima não sabe o que que é entra no site aplicativo para registrar suas viagens que você faz no Euro Truck e no America Truck e a gente vai passar a falar todo vídeo o que que é e o que que faz porque cada dia é é digamos assim né variedade de pessoas que estão vendo o vídeo e tal para cada um saber do que que se trata o ETSFS e você que é novo segue o canal no canal dá um like divulga qualquer dúvida pode vir no nosso canal do link no TTS o pessoal tá aqui tscfs.com .br.br .br ou .com por enquanto e no ponto conta deu um problema não é o br trava sobre todos os anos a não é brr e aí no teste quem tá indo MTS o marques sabe galera de castigo ainda é verdade foi que está em fugir da polícia e nós tem isso aí terror da estrada e o br fala eu vou ter que seguir você tá com o gps para outro lugar eu vou lá na sua entrega depois eu entregar a minha pode seguir que eu faço caminho certo a esquerda aqui ó eu vou ter que ir lá na esquina né para fazer uma curva que essa carga gigantesca e gigantesca é engraçado já reparou que dentro da cabine você não percebe tanto que a carga é tão grande ela se colocar a câmera fora parece que é grande mesmo é mas eu tava com uma anterior aí que era grande é não mas aí você tem que ir a só abrir as curvas todas você tem que abrir as curvas mesmo para dar conta de fazer normal eu não gostei muito esse caminho que ele é bonito e tal mas só que na hora que acelera um barulhão danado ai 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 e o erro a marcha vai lá reduzir o teste aí para acostamento para não dar acidente está com o aplicativo aberto eu não tô olha a tua distância está em metros aí né é isso então nesse novo ela vai estar mostrando em quilômetros a beleza tirou aquelas agora aqui ó tá 245 quilômetros aí quando quando chega abaixo de mil aí ela fica em metros entendi ah tá aí já pra aumentar a precisão né é já fica em metros mas enquanto tiver acima de mil é km e depois como depois cada dia lembrando né cada dia vai gente vai aprimorando nunca tá 100% a gente sempre vai e corrigindo ampliando alguns detalhezinho o caminhão tá reclamando em e é vamos ver se meu combustível da não dá pra chegar lá né não acho que não vai dar não tem que achar um posto mas já tô com 97 litros aqui só vou ter que desligar o motor da bangueira desligar o motor que você põe ponto morto ele consome do mesmo jeito Ah eu já fiz esse teste eu acho que mesmo assim ele consome viu ele e o jogo entende que tipo assim se você não tá com o caminhão ligado mesmo assim eles tiram seu combustível de uma mangueirinha lá aqui e eu tô com 88 já andei 87 86 tá louco ó você está ficando sem combustível e já apareceu já e vai ter que você ser mesmo virar direita ali na próxima E aí eu aproveitar aqui eu vou desligar o motor é isso e tomara que você não esteja usando porque eu tô usando o freio a motor a ai nossa o cara quase jogou para cima de nós aqui não ele quase veio por cima de mim né eu tive que diminuir minha velocidade eu também mas você sabe o que que é isso parte é o aquele é de lei de posicionamento o que na curva o jogo acho que não sabe exatamente onde que o caminhão tá e ele tá no mais na esquerda mais na direita até um posto combustível aqui vai lá nele eu vou senão eu não chego lá e aí 76 litros off acabei de fazer uma viagem agora pouco acabei de abastecer e fazer uma viagem aqui não é só porque essa carga é grande não mas eu acho que você comeu um pouquinho na lá na pista do outro lado de toda né só um pouquinho e esse posto fino desse jeito vai sair água do lado aí eu fico olhando para você ver ah mas você também tá abrindo o que que é isso você tá abrindo a curva igual não sei o que aí aí tem que entrar aqui ó eu vou entrar aqui para ver você e você acha que não vai pegar na placa ali ó e aí e aí a gente balançar o caminhão já é mais uma vez encher o tanque mais uma vez e aí o pai quando é o cara que tava aqui atrás de mim e aí o cara aqui acho que deslugou e aí eu acho que eu vou abastecer não vai aproveita e a lá pegar lá atrás ó e eu dei a lotinha aqui ó e agora eu preciso sair daqui né e a mãe tá vindo gente viu o que 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 é isso que que tá buzinando esse jeito aqui gente e é o tal do alex e eu acho que eu não saio daqui não eu tô coiando você acha? eu vou ter que voltar o caminhão eles falam assim pra não fechar opa cuidado com a placa na verdade, na verdade, acho que eu saio, quer ver você acha que esse caminhão aqui não fecha a rua? oh eu esbajei a placa, a placa só virou um pouquinho lá é é é pode ir? eu não peraí que eu não tô vendo o trânsito aqui olha aí do lado direito tá vindo um caminhão aí ó tá vindo um né ele tá bem devagar nossa senhora e tem um outro lá em cima tá se passando pelo meio do mato lá olha lá olha lá aquele ali foi deixa eu ir agarrou lá na curva pode me passar aí que eu não sei o seu caminho rapaz, não sei nem pedir porque a minha velocidade é muita o cara parou na esquina aí ó o cara parou na esquina aí ó tá dando réa lá ó é, ele enroscou ali ele tá enroscado ali ó olha o pneu dele eu acho que ele não tá sabendo aí olha o pneu eu acho que ele não tá sabendo o que que ele tá fazendo não véi olha lá ô.com, põe réa aí de novo deixa eu ver o negócio ó não tem sinal de ré não só tem barulho ah é? é descer aí ó o cara tentando passar olha só descer aqui viu a direita aqui tá apressadinho ó apressadinho pronto agora pegou embala hein que balança da cabine verdade hein da hora né véi tá na OTS é puto gol ah tá na OTS é eu tô tô fazendo mais uma viagenzinha aqui ah lá lembra que eu te falei que o meu meus caminhoneiros não tão andando ah só que as parcelas do empréstimo que eu fiz tá descontando ah isso aí pode ficar tranquilo que não tem erro não isso aí desconta mesmo você nem se preocupar eu acho que eles voltaram a na hora que eu peguei a viagem ali acho que eles voltaram a terminar a viagem que eles estavam fazendo sabe longa fez o dia deles hein não eu dei caminhão novo pra eles geralmente eu vou usando os caminhão e dando pra eles que que é isso eu tô câmera de fora eu achei que você entrou ali eu falei uai não câmera de fora agora embalou hein ó 13.300 km rodado hein esse rodou hein vamo ver encher o tanque vamo ver quanto que eu vou chegar lá se bem que essa é pouquinho pertinho a balança aqui mudar de faixa eu aplicativo já tá preparado pra habilitação e agora essa semana eu vou mexer na parte de ATS e ETS do ranking né pra registrar pros dois aí já vai ter uma atualização no começo do mês e outra coisa galera nós estamos querendo fazer um comboio no dia 2 do 3 a gente tá querendo ver se consegue reunir 250 motorista se 25 empresas pegar 10 motorista e comparecer a gente consegue fácil fácil chegar nessa no objetivo aí então fica o convite aí o dia 2 do 3 não tem ranking não tem 2 de março 2 de março não tem nada que que vai atrapalhar o o ranking já escolhemos a cidade vamos estar divulgando no site quem sabe a gente pode até fazer um selinho né comboio 250 aí colocar no perfil da galera é é então fica aí o convite vamos ver se a gente consegue bater mais algum apoio coisa assim né verdade né podia tentar você está chegando em seu destino você está chegando em seu destino é a gente já vai quem for chegando já vai fazendo fila é aqui né sabia é é é é é não vou entrar só pra não ficar parado na pista aqui porque não tem jeito o pessoal que não muda a opção para escolher tem que ficar selecionando onde vai estacionar você não vai selecionar a carga aí não né não aqui é só no difícil né eu também coloquei o meu só no difícil já fica vou dar uma voltinha aqui aqui eu já fiz uma entrega nesse lugar aqui eu nunca tinha vindo aqui nesse celeiro aqui o polano está tremendo o cara na hora que você foi ele foi também mas ele vai estacionar o que ele vai fazer esse cara está estacionando ah mas ele foi mais perto né é eu quero ver quando ele vindo dentro do dos caminhões ali né é é é é é é isso que eu ia falar quero ver quando ele estiver no no multiplayer no o o onde ele está entrando aí não é dentro no meio da porta e ele está errando muito eu vou preparar o meu para sair aqui eu vou preparar o meu para sair aqui eu vou eu vou preparar o meu para sair aqui eu vou preparar o meu para sair aqui e aí ficou na porta lá parado um tempão caminhão descarregado com sucesso registrada com sucesso não você conseguiu parar primeiro que ele é tá ficando bom ela é que tá lá ainda a garota e aí você tem carga para a poeira a poeira o e o aclante o aclante e a poeira a e agora vamos por aqui e vamos ver se acha mais uma carga para mais um vídeo fui e valeu aí